Ah, pessoal, até o pânico falou de veganismo, vegetarianismo hoje. Vamos lá que tá começando! É isso aí, pessoal! Vocês estão vendo hoje o cenário é diferente, porque eu tô longe, eu tô longe de casa, eu tô em Porto Alegre. E antes da gente começar o vídeo aqui, você já se inscreveu? Deixa o sininho das notificações pronto pra te avisar quando tem vídeo novo, porque tem vídeo novo direto, e é claro, já vai curtindo, compartilhando esse vídeo, porque você vai adorar, porque hoje rolou assunto no pânico que a gente vai conversar. Sabe por que eu tô falando a gente? Porque eu tenho convidados hoje, exatamente! Do meu lado direito, Anderson! Vem pra cá, Anderson! E aí, cara, beleza? Pô, você tá com a camisa bonita da SVB, hein? Caramba! E do meu outro lado, Maria Júlia! Clara, Júlia! Vá lá, Júlia! Beleza! Hoje rolou um assunto no pânico, vocês assistiram? Vocês viram? Sim! Você viu, né, Júlia? Vem mais pertinho aqui, Júlia! E a gente vai conversar sobre o que rolou nesse pânico! Calma, não entre em pânico que já tá começando! Aqui tá falando que você virou vegetariano por causa da sua mulher, isso... Não é uma verdade, assim, foi uma boa influência, mas eu virei por escolha própria, assim, é... Eu sou vegetariano já tem uns três anos, mais ou menos, pra mais, não sei exatamente... Mas na época, foi um... Tipo, eu recebi um convite da Associação Vegetariana do Brasil, ou algo do tipo... É... Porque eles, acho que deviam saber que eu era casado com uma vegetariana, não sei... É... Mas aí, na época, eu recebi um convite pra ficar 21 dias sem carne! E aí, SVB, pô, não é associação! E o que mais ele comentou? 21 dias sem carne! Pô, ó, que que é esse desafio bacana, hein? Mas eu já era simpatizante, né, Calma? Mas aqueles vegetarianos radical... Eu não sou vegano, eu sou vegetariano, eu como o ovo e como o queijo! Boa! É... Mas a... Tá, porque quem come o ovo e queijo pra chegar na carne é dois palitos? Salmãozinho? Não, não é... Salmãozinho! Não, não, não... A questão é, é assim... Peixe você não come? Não como peixe, não como nenhum tipo de carne! Já tem um equipe aí, né? É... Que rolou! Não como nenhum tipo de carne! Ele parou de comer carne, em geral? Sim, maravilha! Depois do desafio, hein? Sim, sim, legal! Legal, hein? Bacana! Ainda falta o queijo e ovo, né? Ele falou que ele ainda dá o queijo e ovo! É... Júnior, legal... Ó, o que a gente sempre fala, né? Legal, parou carne, parou todas as carnes, porém, entretanto, todavia, vamos lá! Dá pra continuar! É ou não é? Cortar todos os produtos de origem animal! Cortar queijo, leite, ovo e vamos lá! Confio em você, Júnior! Vamos lá, vamos continuar! Mas aí, na época, eu recebi um convite pra ficar 21 dias sem carne! É... Porque era uma campanha de conscientização! E aí eu... Mas conscientização de quê? Porque a... Conscientização de quê? De que, na verdade, a gente precisa diminuir drasticamente o consumo de carne que existe no mundo, porque o aquecimento do global é uma parada muito séria, real pra caralho, assim, tá super rolando, e a gente precisa frear essa velocidade do aquecimento. Então, a parte da conscientização, né? Que é uma campanha de conscientização e eles tentaram fazer com que ele não se acertasse na resposta, né? Então, tiraram o salão, né? Eles adoram isso, né? É! Devei começar a falar de aquecimento global ali... Falou disso, pô, legal! É isso aí, gente! Vamos lembrar que, segundo a ONU, eu acho que o Júnior comenta isso, mas não há nada que você possa fazer que seja mais importante e que tenha melhor impacto no ambiente que a gente tirar os produtos de origem animal do prato. Então, vamos continuar. Manda ver, pô, Júnior, hein? Eu acredito que é um passo, né? A gente tem que tentar comover as pessoas da forma que a gente conseguir, né? Sendo ambiental, tanto parte emocional da pessoa... Por onde ela conseguir, né? Por onde ela conseguir pra poder dar um start, assim. Sim, porque depois a pessoa se desenvolve nos outros pontos, né? Sim, nos outros âmbitos. Ela vai criando aquela consciência, vai se sensibilizando novamente. Aí, quem veio pela saúde, de repente, começa a saber do meio ambiente. Quem é do meio ambiente, geralmente, fala, não, não consigo ficar sem carne, não consigo ficar sem queijo, por exemplo. Mas aí, começa a perceber que, pô, é possível e legal, vamos lá. Pô, Júnior, valeu! É pânico. O cara falou no pânico, hein? Vamos lá! E a indústria da carne, o lance da criação de gados... Confinamento. A quantidade de metano, gás metano liberado nos gases e até nas fezes desses animais, que é um volume gigantesco pra atender a demanda mundial de carne, isso é mais poluente do que se você juntar todos os meios de transporte junto... Juntar junto é maravilhoso. Juntar todos os meios de transporte, assim, todos, avião, tudo. A emissão de todos os meios de transporte é menor do que o peido da vaca. O que rolou? Não, da questão ambiental ainda, né? Ele comentou. E a parte também, uma parte que envolve a produção de grãos, né? O quanto se produz grãos pra alimentar os animais, cheio de agrotóxicos, né? O quanto se desmata. Então, tem todo o impacto, não só no peito da vaca, que foi o que ele falou. Ele falou, né? Mas tem muito mais coisa, né? Mas é legal que o Júnior, assim, dá uma pena que ele não tem... Eu assisti, tá, gente? Eu assisti antes, mas dá pena que ele não tem tanta informação. É aquela coisa que ele... Daí ainda tem que jogar com pessoas do humor ali, ele tem que trazer pra uma veia mais humorística pra vencer. Porque se ele entra muito na seriedade, os caras arrebentam ele lá, né? Não tem... Então, vamos lá, vamos continuar. Além da água também... Isso eu não acho que não é, né? Além da água, água. A água utilizada pra essa indústria. Tipo, se você... Todo o território que é usado, também tem a parte do desmatamento pra poder criar o gado. Enfim, juntar tudo isso é muito mais prejudicial pro planeta do que a emissão de gás carbônico dos meios de transporte. Então, assim, é uma questão muito séria. E aí, eu comecei a entender que pra mim fazia sentido que o movimento de mudança começa a partir da gente mesmo, né? Não posso esperar todo mundo à minha volta virar vegetariano e entender isso pra eu também fazer. E aí? Ele falou sobre as questões de desmatamento também e tal. E falar que, de fato, o movimento começa na gente, né? A gente não pode achar que só porque eu sou mais um... Ah, eu vou desistir de fazer pro lar porque eu sou uma pessoa. É muito pouco, né? A gente tem que ir construindo cada vez mais de um em um. Sim. E lembrar... Cada um tem que ser por si, né? Sim. E lembrar que a soma de um a gente chega em milhões, né? Sim. Como já somos. E é o que tá acontecendo com o veganismo, né? E ele tem muito essa pegada ambiental mesmo, né? Sim. O dele torrou muito, né, ambiental. E é o que a gente fala, né? Cada um tem o seu caminho. Andrés já comentou isso. Vamos continuar lá porque, pô, Júlia... E todas essas questões de movimentos começam por uma pessoa que vai criando aquela ideia e vai chamando mais pessoas e mais pessoas e aquilo lá se torna uma coisa grande. Sim. Uma coisa que sai do nada, começa a ganhar o mundo. Veganismo é o futuro. Vamos lá. Continua lá, Júlia. Porque aí o que aconteceu? Eu fui ficar 21 dias sem carne. No primeiro dia, eu era super carnívoro, assim. Churrascão. Churrascão, marmorizada, um pobre bife. Tudo, tá ligado? O que que rolou? A gente fala pra ele de super carnívoro, né? Não, mas eu achei muito legal porque ele aceitou o desafio de 21 dias sem carne e ele era super, né... O carnívoro. Não é carnívoro, sabe? É o cara que come muita carne, mas não é o carnívoro. É, e é legal porque a gente vê que até é uma pessoa que ama carne e consegue achar outros argumentos, né? Consegue entender que comer carne acaba sendo secundário diante de todo o resto, né? Diante dos animais, diante do nosso planeta, da nossa... Até do paladar, porque a gente encontra muita coisa boa, né? Aliás, eu quero dizer pra vocês, gente. Eu adorava comer carne. Todos nós adorava. Ah, não, tem gente até que não curte muito. Ah, não gostava. Mas você também gostava, né, João? Minha doce, comer carne. É muito, muito comum. Então não pense assim, ah, você não sabe o que você tá perdendo. A gente sabe o que a gente tá ganhando, né? Com certeza. Então... Os prós são muito maiores do que o pão era da coisa. E a gente descobre um monte de outros sabores. É, exatamente. O sabor não se perde. Então não é aí que tu vai perder, né? Não tem nenhuma faixa de perda. Então daqui a pouco o Júnior... Júnior, daqui a pouco o queijo, ovo, leite... Então vamos lá, hein? Você vai conseguir. Segue lá então, pessoal. É muito bom reiterar também que ele fala ali dos 21 dias sem carne, que ele é completamente gratuito. A pessoa vai lá, só simplesmente se inscreve. Ah, um desafio, né? Recebe um e-mail. E a partir dali vai recebendo receitas, todas as informações que ela precisa pra poder passar esses 21 dias sem carne. Fala só sem carne, mas não tem nada de origem animal. Bem lembrado, bem lembrado. Porque, aliás, é um desafio que a SVB tem junto com a Mercy for Animals. É 100%, sem nada de origem animal. Todas as receitas e tudo o que acontece durante os 21 dias sem carne. Vamos lá, vamos lá. E aí, no primeiro dia, eu já tinha assumido um compromisso perante o Brasil, assim, né? Perante a galera da minha rede social, mas que pra mim significava no Brasil todo. Se é do ele, não também. Vamos entrar nesse assunto. O cara é vegano, é ele, não. Aí eu peguei, aí eu peguei e postei que ia fazer 21 dias sem carne. No primeiro dia, eu já tava me sentindo fraco, tremendo. Meu Deus, não vou conseguir. Ah, tá, aqui eu posso falar. Eu vi isso. Posso falar tranquilamente sobre essa questão de se sentir bem fraco, até por ser atleta de uma modalidade chamada powerlifting, né? Que é pra levantamento de peso mesmo, que a gente... Mostra aí, põe aí. Carga pra bastante coisa e não tem esses sentidos também. Mas sabe o que eu achei legal que ele falou de um jeito, eu não sei se vocês perceberam, como se fosse algo psicológico, tipo assim, me senti fraco. Pô, ele nem tinha começado. Sim. E eu conheço gente que tem essa sensação mesmo, mas é muitas vezes psicológica. É completamente mindset, assim, né? Tua cabeça ali, aquela coisa que fica e tu tem que... Total, mas legal. Legal que ele falou isso mesmo. É uma abstinência, acho que a gente pode falar. É aquele sentido de ter uma abstinência. E o medo, né? Ser o medo da pessoa, assim, de... Ai, meu Deus, e agora? A gente está tendo que falar também, né? As pessoas, ah, você vai morrer, então... Sim. A gente vai morrer, a gente vai. Não vai demorar. Aí eu falei, cara, eu vou ter que assistir uns documentários e entender de fato essa causa pra eu poder fazer de dentro pra fora essa parada e ficar de boa, senão eu vou sofrer por 21 dias. E aí eu fui assistir, foi atrás de informação. Ligou pra o exameu? E aí, mano, quando eu vi as paradas que existem, os dados relacionados a isso, assim, eu não consegui mesmo voltar a comer, cara. Foi uma parada que me pegou mesmo, assim. E aí, quando passaram os 21 dias, eu resolvi que eu não ia mais comer. O que é legal é que ele foi buscar mais subsídios, né? Ele foi buscar informação, ele viu que existiam documentários que trazeram mais informações e aí, com o embasamento, ele conseguiu tomar a decisão mais facilmente, né? Isso é bacana porque ele aceitou mesmo o desafio, né? Porque tem muito traço e informar também. Não, foi só... Muito legal, legal. Pô, gostei o Júnior, hein? Ainda mais pensar em uma pessoa que tem todo o subsídio que ele tem, né? Boa, não, legal. Você tem que mesmo se... Valeu, hein? Só falta a Sandy agora, né, Sandy? E você, vamos lá, vamos lá. Desde então, tô nesse rolê aí. E as picanhas Montana do seu tio e do teu pai pararam? Então, é... Porra, os caras... É, assim, eles... Na verdade, eles ainda estão associados, mas diminuiu muito toda a questão. Eu fiz um movimento dentro da minha família para mudar, assim... Não para eles pararem, porque isso é uma escolha de cada um, assim, mas eu não queria ter nada a ver com isso, assim, com criação de gado, com todo... Então, como tinha muita coisa misturada, foi... É, é uma cultura. E é até realizado na cultura mundial do ser humano, assim, né? O lance da carne. E no brasileiro, muito. Então, é... Acho que é um movimento... É uma coisa que vai acontecendo aos poucos, essa consciência, e... Eu não quis ser o cara que ia ficar levantando bandeira ou virar o eco chato, tá ligado? Eles perguntaram a questão dos pais dele, né? E ele... É o familiar, que normalmente é o mais problemático, assim. É. Eu acho que eu gosto de falar muito que o problema nunca é nosso, né? São as pessoas na volta, tentando lidar com o que eles consideram que a gente tá fazendo errado. Sim. Não, isso é muito... Inclusive, eu tava conversando há meia hora atrás, aqui eu tô em Porto Alegre, e eu falando com uma garota que tá virando vegana, né? Ela tá no processo, e o pai dela é professor de corte de carne. Pô, aqui em Porto Alegre não é tão difícil achar a gente assim, né? Churrasco é... E eu comentei com ela exatamente que depende muito da postura dela, porque realmente as pessoas vão estranhar. A sensação do pai dela é que ela tá indo totalmente contra ele, que desaprova tudo, e é fato que de uma forma ou de outra ela desaprova, então ela tem que ter o máximo de carinho pra fazer com que eles entendam, e através disso, ela comece a fazer com que talvez outros comecem a pensar também como ela. Eu acho que é bem bacana isso. Depende muito de como a gente vai lidar... Eu acho que até uma dica pra quem tá iniciando nesse processo é justamente a gente fazer se tornar a nossa vida um espelho, um exemplo. Não tentar bater de frente com as pessoas assim. Se a gente conseguir simplesmente dialogar, ter uma forma mais empática, pensando naquilo lá, e só mostrando que nossos hábitos, a nossa saúde, e o que a gente tá fazendo, tá nos beneficiando, acaba que as pessoas na nossa volta também se influenciam. Podem se influenciar, né? No mínimo, elas vão entender melhor e saber conviver melhor com a gente, né? Então o primeiro passo é nosso, sim. Porque nós é que estamos mudando. Então lembre-se disso. Vamos lá, vamos ouvir o Emílio, que ele já zoou. Esse Emílio vai zoar. Pô, esse Emílio é sacanagem. Vamos lá, vamos ouvir. E o rodeio? Você mudou a opinião sobre rodeio? Que você é mais essa questão do clima mesmo, né? Não do maltrato ao animal. É, pra mim é mais a questão da indústria da carne. A quantidade, o alimento em larga escala, sabe? Antigamente, a gente tinha que caçar pra comer. Você ia comer, você pegava, você matava um bicho, você comia tudo, o bicho inteiro antes de comer. Mas pensa comigo, pensa comigo. Pensa comigo. Agora todo mundo quer fila mignon. Vamos pensar. Não, o mundo, daqui a alguns anos, vai ter 10 bilhões de habitantes. Pra você alimentar 10, hoje tá em quase 8, né? 7 e alguma coisa. 7 e tralá, né? Vai chegar a 10. A gente vai precisar aumentar a comida em quase 60% pra dar o que comer. Então... Como é que você vai fazer essa conta? Se todo o território... Sabe ter comida? Se todo o território... É muita gente. Se todo o território usado pra criar gado, fosse usado pra plantar alimento, porque comida não é só carne, né? Tem um leque gigantesco de opções, de opções vegetarianas, grãos e tudo mais. Se o território usado pra produzir carne fosse usado pra plantar alimento, a gente tinha acabado com a fome mundial já. Não sei não. Sim, sim. Isso é um dado real. Não sei não. Há controvérsias. É, porque assim, pra você alimentar uma pessoa carnívora, o território usado pra isso é muito maior do que um vegetariano. Isso é... Tá lá no... Assiste o Cowspiracy. É um... Você precisa plantar ração... Sim, o trabalho... Pra cada boi tem que ter um espaço de sei lá quantos metros quadrados. Falta um pouco pra ele, mas ele tem a noção, né? Ele tem a noção. Ele tem a noção. Exatamente, é. Bom, vocês dão um recado aí. Eu nem vou falar nada aqui. Pô, isso aí o que o Emílio falou... Por favor, né? Fome no mundo. Não faz sentido. É, não. Primeiro que a área que se usa pra plantar ração para o gado poderia ser plantada outros grãos pra gente, né? Exato. Fora que a quantidade de alimento que é usado pra alimentar o próprio gado em cima, né? É. Que é muito maior, né? Pra nós mesmos, assim, já ia reduzir muito. Isso aí, em torno de 10 quilos de soja, de grãos, pra 1 quilo de carne. Então, a gente poderia aproveitar muito melhor esses 10 quilos de grãos, né? Sim. Pra nós. É, não. Então, até 10 calorias pra 1 caloria, né? É. E é engraçado porque as pessoas pensam que somos nós, veganos planetarianos, que se alimentamos de toda essa soja, né? Sim. E não é dada pra esses alimentos, pra esses bovinos e animais, pra galinha. Com ração, né? Exato. A gente é uma parcela minúscula dentro disso. Eu quero dar um número pra você que tá assistindo que é impressionante. Aqui no Brasil, entre 2014 e 2015, o brasileiro conseguiu produzir em 1 hectare 60 quilos de carne. No mesmo espaço e na mesma época, o brasileiro conseguiu de feijão 1 tonelada e se a gente for pegar batata, a gente consegue produzir em torno de 27 toneladas de batata no mesmo tempo e no mesmo espaço que se produz. 60 quilos, é muita diferença. Então, Emilião, você se enganou, você é um cara legal, apresenta super bem o programa, mas deu uma escorregada. Vai estudar isso lá na SVB, que é SVB que tem muito coisa, não é? É verdade. Vamos lá, vamos lá. Obviamente, dá mais trabalho. Então, mas isso foi para baratear a carne. A carne era um produto muito caro, era muita coisa muito cara. Por quê? Porque o sistema, você tinha que fazer o seguinte, o sistema normal, você tinha que trocar pasto. Então, você precisava ter uma área grande, aí o boi ia lá fazer um pasto um tempo, aí ele ia para o outro pasto e não sei o quê. Aí o homem falou, pô, precisa baratear. Hoje em dia você compra um hambúrguer, custa um dólar, pô, carne. E aí? Bom, ele está falando sobre a carne ser cara, né? Cara. Era cara, ele disse. Sabe por que não era que é barato agora, né? Não tanto tão barato, mas mais barato. A gente tem impostos que viram subsídios para essa indústria, né? Sim, que é o que paga menos imposto no Brasil são as carnes, os produtos de origem animal como leite, ovos, e aí fica fácil dizer que é mais barato. É mais barato, mas não é mais barato que a comida vegana. Exatamente. Eu sempre comento, você quer fazer um teste, entra num buffet normal de comida por quilo e fala que você não come carne e peça desconto. A grande maioria dos donos de restaurante vai te dar desconto, porque eu peço e eu ganho. Aí ele fez o quê? Ele fez essa indústria, tipo a nossa querida JBS, que é o que? Aquelas fazenas super queridas. Que eles chamam de confinamento, que é uma indústria para matar boi. Mas é uma coisa que o mundo fez isso para a gente comer hambúrguer. E agora? O que o homem inventou agora? O que o homem fez agora? E agora? Ele está inventando um boi de dois metros de altura. O que o homem vai fazer? Olha com o homem, escuro. O que é mais? O Júlio não está falando que ele não doutrina ninguém. É uma coisa opção dele e ele está criando uma consciência. Todo mundo quer despertado por isso, a gente pode sacanear, mas o cara muda... É uma coisa de se valorizar quem está pensando no planeta. É isso aí. Alguém está fazendo alguma coisa, graças a Deus é ele. A JBS a gente não comentou. Vocês querem falar alguma coisa? Não, acho necessário. um abraço para você, viu? Quem mais rolou lá daquele... Ele falou bem o cara que é lá, né? Muito legal. Ah, um dos participantes. Sim, sim. O que ele comentou? Ele falou que alguém está fazendo alguma coisa pelo planeta, porque tentaram fazer uma piadinha ali com eles. Bom, se eu não faço, pelo menos alguém faz. Então, já é um primeiro passo, né? Sim, mas ele não teve um viés meio que assim? Ah, tem uns caras fazendo, então para a gente, beleza, para nós está bom. Não teve um pouquinho disso também? É, mas tem que cuidar. Então, eu achei que ele falou bem no sentido de que, pô, o cara está fazendo algo, a gente tem que valorizar. Deu um mérito. Deu um mérito, mas ao mesmo tempo falou, assim, já que ele está fazendo, para mim está beleza, eu posso continuar fazendo as cagadas aqui. É, é um preferência assim, né? Mas ele deu esse viés, né? É, verdade. Bom, foi bem, mas foi mal. Vamos continuar. Eu espero que todos façam e eu continue comendo. Esse é o pensamento humano, né? Se todo mundo, se todo mundo reduzisse e passasse, porque antigamente, cara, quando a galera tinha... Acho que tem um estudo para um dia na semana, né? Um dia na semana sem carne, já ia... Se todo mundo ficasse um dia na semana sem comer nada de carne... Mano, tem gente que come almoço e janta todo dia. É, bacon no café da manhã. Mandou bem. É, sim. Então, ele está tentando tirar o dele, né? Não preciso fazer porque tu já faz, né? Ele está falando que... Justificando, né? É, que as pessoas também caram em todas as refeições. Então, se reduzirem, se querem um dia sem comer, já é um passo. Que, aliás, já é uma campanha, outra campanha desse bebê, né? Que, nesse ano, o cálculo foi que foram servidos nos programas da Sociedade da Segunda Sem Carne. Você lembra o número? Quantas refeições veganas? Vai fechar o ano 2018? 68 milhões de refeições veganas no ano por conta desse programa. Vai conhecer. Esse programa é muito legal. Aliás, o Junior comentou um pouco por cima dele aí sem saber do que estava falando. Mas era esse programa Segunda Sem Carne. Vamos lá. E o cara queria tirar o da reta mesmo, né? É, você faz, ah, fazer, então não precisa fazer nada. É, é bem isso. Eu respeito muito, o que você falou é real, assim, eu respeito muito os vegetarianos porque, pra mim, por exemplo, eu gostava muito de carne. Então, até hoje, tem três anos, é uma escolha diária minha. Saca? Às vezes eu sinto um cheiro, eu penso, hum, aí eu falo, não. A gente é assim também. É foda, tá ligado? Então, assim, é um ato de coragem você encarar essa parada, assim. É igual o casamento. é necessário pra caramba, assim, outro dia eu tava assistindo jornal, e aí passou, passou uma matéria, assim, de dois minutos, batido, sabe aquela matéria que, sem importância nenhuma no rolê, que era, tipo, a ONU dizendo que, se a gente não frear drasticamente o aquecimento global, tipo, se a gente não fizer um movimento pesado do mundo inteiro, que a gente sabe que não vai acontecer. Eu acho que em 20 anos, enfim, toda a parte de litoral vai ser tudo engolido. 2050. Não, não é tão longe, 2050. 2050 é o ponto. É assim, mano, países mais quentes, tropicais, vão virar tudo seco pra caramba. O Brasil vai se sentir muito, eu tenho certeza, porque a gente é um país quente. Já tá. E a gente não é tão estruturado. Então, assim, vai ter mais chance quem vive em país gelado e rico, tá ligado? Porque vai ter estrutura pra segurar a galera. Mas, assim, o mundo vai passar por uma parada meio catastrófica, assim, e é real, saca? Bom, acho que é legal a gente falar, primeiro, que ele fala que é um ato de coragem tomar essa decisão. E, realmente, na nossa cultura, na nossa forma que a sociedade está colocada, tu tomar uma decisão que vai contra a maré, requer coragem, requer uma atitude, e que é muito benéfica, né? A gente percebe depois. E o que não significa que seja algo difícil. Coragem é diferente de algo que está tão fora, né? Eu acho que a gente tem coragem durante a nossa vida em um monte de situações. Essa aí é mais uma que a gente pode exercitar esse nosso poder de ter coragem, né? O que você acha disso, Anny? Eu acho isso muito legal, porque o veganismo, ele traz pra nós simplesmente a gente ter aquela questão de eu ter domínio sobre o que eu quero pôr no meu prato. E não é só... É um ato completamente político, né? Sim, sim. Eu escolher o que eu quero me alimentar e o que isso vai afetar no meu corpo, na minha alimentação, no resto do planeta, em tudo, né? Em todos os âmbitos que você possa imaginar. Mas ele comentou mais alguma coisa, né? Comentou, Juna? Sim, sim. Ele estava falando sobre aquela questão da ONU, né? Que até 2050 a gente precisa tomar uma decisão, né? Uma mudança realmente drástica em relação ao consumo de produtos de origem animal. Mas eles ainda comentam que nós não vamos tomar essa atitude, né? Eles ainda são pessimistas. Sim, eles ainda falam. Eles ainda falam o pior é que a gente não vai fazer. Considerando os argumentos deles de que alguém já faz e eu não preciso fazer. Exatamente. Não vai fazer. Mas nós vamos fazer. E a gente tem que entender que é drástico, não é? 2050 está logo alícito, não é? E olha, nós somos otimistas. Diferente deles, a gente acha que vai sim. A gente pode e é muito mais fácil do que a galera imagina. E está acontecendo. A gente pode e tem que fazer sim. É isso aí. Vamos lá. E as pessoas meio que falam isso só que com aquele olhar assim, tipo, pô, aí ninguém vai fazer nada. As grandes empresas têm que resolver isso. Não, mano. Todo mundo tem que se mexer. Todo mundo. O problema nosso não é esse. Não é a carne, o boi. É que tem muita gente. É que tem... Mas é... É muita gente. É o sistema como funciona. É o capitalismo. É muita gente. A indústria da carne é um negócio bilhardário. Não sei nem quais são os cifras dessa parada, saca. sóis. Não é? É grana, é tudo. Gente, eu sugiro... tem que voltar a ficar muito cara. Ficar tipo tudo fogo de chão, o ponto da carne. Vamos lá no vento aragano fazer uma reunião que você pode... Eu sugiro... Vamos abrir um vegano a grill. É, eu sugiro... Vegano aragano. Vegano aragano. Mas isso daí, a carne tem que ficar com muito cara. Sim, tem que ficar, por favor. Porque eu vou botar o preço real dela, né? O preço do impacto ambiental. Não essa mascaração aí. Exatamente. Não, se for o preço real, não vai ter preço, né? Exatamente. Ninguém vai conseguir como, porque o preço de vida... Como é que tu vai mensurar? Não tem como mensurar a vida de um animal. Mas eu quero comentar que vocês pularam uma partezinha quando ele fala de ser eco chato, que ele defendeu. Isso é muito importante, porque... Vamos pensar. Nós precisamos ter uma postura em que as pessoas não tenham essa sensação. Independente delas estarem certas ou erradas, o fato é que, para os animais, a gente tem que ter uma postura que as pessoas aceitem. imagine o Júnior. Como seria legal o Júnior e outras celebridades, outras pessoas influentes, assumirem sem medo das pessoas falarem lá vem mais um chaco. Ah, coxado. Exato. E isso faz parte do nosso trabalho do dia a dia. Para você que, de repente, trabalha com veganismo, que vai na luta, assim, que é um ativista como nós, né? É um ativista positivo, não é um ativista? Tem que lembrar disso. Não adianta falar não, mas eu estou falando a verdade. Não, mas é culpa dele. Os animais não podem pagar pelo preço de ser culpa minha ou do outro. A gente tem que fazer com que esse ativismo seja cada vez mais aceito, mais tranquilo, mais positivo, para mais pessoas poderem falar dele e aí a gente consegue respeitar também. Com certeza. Exato. Vocês querem considerar mais alguma coisa, falar em algo? Ah, eu achei muito legal essa participação. Acho que foi um tempo maravilhoso, né? Poxa, muito tempo, né? Eu acho muito válido quando acontece esse debate, porque a gente consegue trazer os nossos anseios e o que a gente pensa com relação a muita gente, né? Para as pessoas entenderem, né? Muito legal. É isso aí, pessoal. É muito bom a gente ver cada vez mais esse tema sendo abordado numa série de locais que normalmente não entravam, né? Tá bom, é claro que a gente preferia que fosse o veganismo, a gente sabe disso, mas poxa, olha quanta informação rolou, quanta gente vai querer saber um pouco mais sobre isso. Então, gente, eu vou ficando por aqui. É isso aí, valeu! Eu vou ficando por aqui, trâ partial. O que é o que é isso aí, é ele? Pode se mostrar